Olha, a polícia está investigando um sequestro relâmpago na região do Grande Diceu. Olha se a moda pega, viu? Se a moda pega. Teresinha, mãe e filha, ou melhor, o fato aconteceu em Teresina. Mãe e filha estavam indo para a academia quando foram abordadas por bandidos. A reportagem é de Júnior Medeiros. Na tela do balanço que eu quero ver essa blanca. Vai! A câmera de segurança flagrou o momento exato do sequestro relâmpago no bairro Novo Milênio, zona sudeste da capital. As duas mulheres caminham tranquilamente. Logo em seguida, são abordadas pelos elementos e obrigadas a entrarem no carro. O registro da imagem aconteceu por volta de seis da manhã, horário que as duas faziam caminhada. As vítimas, forçadas a entrarem no veículo, tiveram que informar aos elementos o endereço que elas moram. De lá, foi levado alguns pertences e a quantia de três mil reais. As vítimas registraram um boletim de ocorrência aqui no 24º Distrito Policial, no bairro Renascença, zona sudeste de Teresina. Segundo informações da delegada de plantão, um dos homens que aparece nas imagens já foi identificado. Agora a polícia investiga o caso. Muitas pessoas que moram na região relatam a insegurança no bairro. O caso de assalto é muito grande, então você não pode sair para caminhar, não pode levar um celular. Quando você vai para uma parada, você já vai com aquele receio de ser assaltado. Aí tem sempre que esconder seus bens, porque enfim... A quantidade aumentou, de vagabundo aumentou o mundo. Aí você vindo só como eu estou aqui, fica melhor. É vida de ser roubado, qualquer coisa, assaltado, fica melhor assim. A gente fica mais tranquilo. Eu fico comigo, eu consigo ser mais tranquilo. Só medo de assalto, assim, só isso. Por isso que eu não trago essa lá, eu acho que é muito perigoso. Ei, eu não estou falando aqui de pessoas ricas, de pessoas abastadas, com um alto poder aquisitivo. Eu estou falando de pessoas simples, pessoas que saem, que moram na periferia e saem seis, cinco horas da manhã para fazer uma caminhada. Dá para colocar as imagens de novo? Mãe e filha, as duas foram interceptadas e foram sequestradas. Sequestradas. Você já pensou se a moda pega aqui na nossa capital? O cara já está liso, né? Passando por uma pandemia, com várias demandas que precisam ser resolvidas. É como se não bastasse. O cara ainda tem que retobrar os cuidados, não somente em relação ao coronavírus. A pandemia, e sim em relação ao pandemônio que nós estamos vivendo devido a essa escalada crescente da violência na nossa capital. Tá, e as duas foram sequestradas. Eu estou falando aqui de uma grande empresária, de pessoas ricas? Não. Eu estou falando de pessoas simples e que jamais pensaram que seriam alvos desse tipo de crime. Tá, e os caras chegaram, abortaram as duas, as duas foram colocadas dentro deste veículo. Olha, vou te dizer, viu? Está ficando difícil. E se a moda pega, viu? Se a moda pega, aí o cidadão não vai poder mais sair de casa. Seis horas da manhã, estavam ali fazendo uma caminhada e acabaram sendo sequestradas. Complicado, viu? Tchau. Tchau.